Surgimento do 13 BPM As guarnições da Brigada Militar que atendiam a região de Erechim até 1969 pertenciam ao terceiro regimento de polícia montada de Passo Fundo. Neste mesmo ano foi inaugurado o prédio do quartel da Brigada Militar em Erechim e em 1970 é criada a Companhia de Polícia Militar Independente composta pelos pelotões de Erechim, Marcelino Ramos, Getúlio Vargas e Nonuay. Possui o efetivo de 252 homens comandados pelo Major Cecílio dos Santos tendo como responsabilidade dar segurança a toda a região do Alto Uruguai. No dia 13 de agosto de 1974 a primeira Companhia de Polícia Militar Independente é transformada em 13 Batalhão de Polícia Militar, tendo como área de atuação 18 municípios do Alto Uruguai. O brasão das armas do 13 BPM A bordadura em verde representa o vigor do serviço que o batalhão presta à região. O campo em vermelho ilustra o valor e o espírito decisivo dos primeiros imigrantes da região. O campo em azul representa a justiça o qual o batalhão está a serviço. O numeral 13 de prata a inteireza que deve ser peculiar a todos os componentes do batalhão. As pistolas de Clark de ouro simbolizam o poder, a autoridade que o batalhão está investido. Trata-se do regulamentar distintivo da Polícia Militar. A estrela de seis pontas, de prata, representa o vencimento nos combates que travou, em especial na Revolução Constitucionalista de 1932, através de sua origem o terceiro regimento de polícia montada de passo fundo, bem como o sucesso que vem obtendo em sua missão de policiamento ostensivo. A lança de cavalaria, de prata, na pureza da prata, uma homenagem aos primeiros brigadianos que para a região foram destacados. A origem do batalhão e do então terceiro regimento de cavalaria, Regimento Coronel Pelegrino. A semeadura representa a região essencialmente agrícola, os ramos de trigo estilizados, de ouro, as riquezas da região, o avanço, o progresso que a agricultura proporciona à região. Os dezoito castelos representam a área de ação do batalhão. Erechim, Donuai, Marcilino Ramos, Getúlio Vargas, Gauramba, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Machadinho, Viaduto, Severeno de Almeida, Jacutinga, Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, São Valentim, Herval Grande, Aratiba, Itatiba do Sul e Maria do Moro. O preto do avivamento dos castelos simbolizam a obediência, a disciplina que estão presentes, quer seja na sede, quer seja nas frações destacadas, além da homenagem aos componentes do batalhão mortos em serviço. Batalhão Tenente Coronel Cecílio Ano de 1988. Em homenagem ao seu primeiro comandante, o Major Cecílio dos Santos, o 13 BPM recebeu a denominação histórica de Batalhão Tenente Coronel Cecílio. Major Cecílio foi o único comandante da primeira companhia independente de policiamento, atuando por quase cinco anos, vindo a falecer pouco antes da instalação do 13 Batalhão, sendo responsável direto pela respectiva estruturação e organização na cidade de Erechim. O maior batalhão do Estado. O 13 BPM possui em sua atribuição 37 cidades. É o maior batalhão do Estado do Rio Grande do Sul em número de municípios, levando a uma significativa complexidade de comandamento. Comando e Quadro Organizacional do 13 BPM O 13 BPM é comandado pelo Tenente Coronel Pedro Wilson Ferreira Pacheco, tendo como subcomandante Major Wilson Lerice Conelo. Possui efetivo de 308 policiais militares. Está estruturado em quatro companhias de policiamento. Primeira companhia, em Erechim, responsável pelo Pelotão de Operações Especiais e mais 18 municípios da região. Sendo eles, Campinas do Sul, Entre Rios do Sul, Cruz Altense, Jacutinga, Paulo Bento, Quatro Irmãos, Marcelino Ramos, Viadutos, Gaurama, Centenário, Carlos Gomes, Áurea, Itatiba do Sul, Três Arroios, Severando Almeida, Mariano Moro e Barra do Rio Azul. Segunda companhia, responsável exclusivamente pelo município de Erechim. Terceira companhia, com sede em Getúlio Vargas, exerce os serviços de policiamento ostensivo nos municípios de Getúlio Vargas, Estação, Ipiranga do Sul, Sertão, Floriano Peixoto, Charrua e Erebango. Quarta companhia, com sede em Nonoai, é responsável por 11 municípios. Nonoai, Rio dos Índios, Gramado dos Loureiros, Trindade do Sul, Três Palmeiras, São Valentim, Faxinalzinho, Benjamim Constante do Sul, Herval Grande, Barão de Cotegipe e Ponte Preta. Sessões administrativas. A estrutura administrativa do 13 BPM é composta por menos de 5% do efetivo do batalhão. Atualmente é dividida em quatro sessões. P1, assessoria no comando da área de recursos humanos. Controla a qualidade e a quantidade do efetivo da unidade. P2, composta pela Agência Local da Inteligência. Supre o comando de informações que subsidem a tomada de decisões. P3, função primordial de assessorar o comandante na solução dos assuntos relacionados ao planejamento, operações, treinamento e doutrina institucional. P4, a sessão possui como missão encaminhar as demandas logísticas do OPM de seu efetivo. Estrutura-se em chefia, setor licitatório e almoxarifado. Pelotão de operações especiais. Exerce atividade de policiamento ostensivo. Atua em manifestações sociais, controle de tumultos, eventos de grande porte, área indígena, defesa do sistema hidroenergético e reintegrações de posse. 13 BPM Unidade Escola. Desde 1971, quando ocorreu o primeiro curso de formação de soldados em Erechim, o 13 BPM já formou mais de 1.200 profissionais na área da segurança pública. Atualmente, o batalhão conta com uma sala de aula climatizada, ambiente para defesa pessoal, alojamentos, local para atividades físicas e excelente corpo de oficiais e instrutores com amplo leque de formação superior, bem como parceria com o ERGS e URI Campos Erechim, provando assim o caráter de Unidade Escola da Brigada Militar. Oficina do 13 BPM. Desde 1986, o 13 BPM conta com o serviço de oficina própria para manutenções e consertos de seus respectivos veículos. O Programa Educacional de Resistência às Drogas é uma ação conjunta entre Brigada Militar, escolas e famílias, no sentido de prevenir o uso das drogas e a violência entre estudantes. Este programa foi implantado há 14 anos em Erechim. Mais de 28 mil alunos já passaram pelo PROERD. Capacitação e Instrução Permanente A Brigada Militar, enquanto órgão integrante da segurança pública que mais interage com a comunidade, é comprometida com as políticas públicas voltadas para a prevenção e tem o dever de manter os seus policiais sempre preparados para atuar com respeito aos direitos humanos. Para ter eficiência no momento da utilização da arma de fogo, o policial deve estar bem preparado. Torna-se imprescindível o treinamento do tiro policial para o enfrentamento das situações adversas que se fazem presentes no momento do enfrentamento real. Em razão de parceria com o Sr. Ademir Zulian, está à disposição do Batalhão, excelente local para aulas práticas e teóricas, permitindo o constante treinamento do efetivo do 13BPM. Suporte a Grandes Eventos A área de ação do 13BPM possui inúmeros eventos, com destaque para as festas religiosas, feiras municipais e, na cidade de Lechim, eventos de destaque nacional e internacional, como a Frenap, Rally, os jogos de futsal do Atlântico e as partidas de futebol do Ipiranga Futebol Clube, sem falar nos três grenais realizados no Colosso da Lagoa, merecendo elogios da imprensa nacional pela possibilidade de encontro de duas torcidas no mesmo local em razão do aparato de segurança, a disposição e a índole pacífica do nosso povo. 13BPM e o combate ao narcotráfico Nos últimos anos, o 13BPM vem fazendo rigoroso cerco ao tráfico de drogas, uma vez que tal delito é o principal indutor para uma série de outros crimes. Através de elaborado serviço de inteligência, são coletadas informações e levantados dados acerca de locais, rotas e suspeitos, a fim de agrisar as operações de combate ao tráfico. Ainda para tais atividades, o 13BPM sempre contou com o apoio do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e Estadual, no sentido de qualificar as prisões realizadas. Emprego de tecnologia a serviço do cidadão Desde 2008, a cidade de Irechim dispõe do serviço de vídeo monitoramento na área central. A partir de 2011, o 13BPM passou a contar com duas novas tecnologias. O rastreamento por satélite de mais de 50 viaturas e também a gravação de todas as ligações para o telefone 190. Taxa de homicídios dolosos na área do 13BPM No Rio Grande do Sul, essa taxa é de 21,9. Já na área de atuação do 13BPM, a taxa de homicídios dolosos é de 8 mortes por 100 mil habitantes. Números baixos se comparados com outras cidades do Rio Grande do Sul. Para a Organização Mundial da Saúde, a taxa de homicídios aceitável é de 10 mortes por 100 mil habitantes. A assessoria jurídica do 13BPM De fundamental importância a atividade de assessoria jurídica, sendo que no 13BPM tal serviço é prestado com muita dedicação e profissionalismo desde 1967 pelo Dr. Jorge Lisboa Gwelser e, posteriormente, com a Constituição da Banca, Gwelser Advogados Associados pelos doutores Jorge Luiz Gwelser, Paulo Roberto Gwelser e Priscila Gwelser Detone. Concepros Na área do 13BPM, praticamente todos os municípios possuem concepros atuantes, permitindo a melhoria do serviço prestado pela Brigada Militar, valendo citar destinação de equipamentos para o Pelotão de Operações Especiais por parte da Tractebel Energia, aquisição de armamento por parte das prefeituras municipais de Aratiba e Faxinalzinho, repasses mensais aprovados em lei municipal nos municípios de Aratiba, Nonuai, Marcelino Ramos, Entre Rios do Sul, Três Palmeiras e Rio dos Índios, repasse de verba das comarcas que fazem parte da área do 13BPM para manutenção do serviço de rastreamento das viaturas, aquisição de três motocicletas, uma com auxílio da Prefeitura de Marcelino Ramos e outras duas com apoio da Prefeitura Municipal de Erechim, repasse de verba por parte da Prefeitura Municipal de Erechim para manutenção do quartel do 13BPM, destinação de recursos por parte da Associação Cultural, Comercial e Industrial de Erechim, sindicatos rurais, estabelecimentos bancários e empresas parceiras. Ainda merece destaque a atuação do Concepro de Erechim, presidido há mais de 25 anos pelo senhor Miguel Gauter, o qual sempre dedicou-se de maneira exemplar à causa da segurança pública, recebendo, inclusive, no ano de 2012, a medalha de serviços distintos da Brigada Militar. Reserva Altiva Em 2011, foi criado um espaço exclusivo aos servidores integrantes da Reserva Remunerada da Brigada Militar. Seu objetivo é fortalecer e eternizar os laços institucionais, mantendo sempre viva a história de homens e mulheres que contribuíram para a segurança da sociedade. O 13BPM e a Consulta Popular Passada mais de uma década de processos de consulta à população sobre aplicação de valores no orçamento estadual, o montante de recursos recebidos pelo 13BPM ultrapassam R$ 7 milhões, havendo ainda um passivo a ser entregue de aproximadamente R$ 2 milhões, relativo aos anos de 2010 até 2014, alcançando, desta forma, quase R$ 10 milhões correspondentes a equipamentos como pistolas, submetralhadoras, espingardas, carabinas, coletes balísticos, rádios de comunicação e também viaturas policiais, como veículos leves, picape, motocicletas e transporte de pessoal. Homenagem à área da saúde. Nosso reconhecimento ao Dr. César Augusto Detoni, médico civil contratado pela Brigada Militar, o qual atuou por mais de 30 anos no 13BPM, vencendo obstáculos como a escassez de medicamentos e equipamentos obsoletos para atividade médica. Não raras vezes disponibilizando gratuitamente os utensílios e materiais de seu consultório particular, bem como sua credibilidade para agilizar o agendamento e realização de exames pelos brigadianos de toda a região. Homenagem aos ex-comandantes. Em tempos de guerra ou de paz, exercer o comando e tornar-se responsável por outras vidas é o maior desafio de qualquer líder. Assim, fica a lembrança e agradecimento aos ex-comandantes do 13BPM que ao longo desses 40 anos construíram uma bela história de harmonia e segurança juntamente com a comunidade do Alto Uruguai Gaúcho, desempenhando sempre suas funções com desprendimento e abnegação. Visão de futuro. Implementação do projeto de vídeo monitoramento do Alto Uruguai. Estudos apontam que uma câmera de vídeo monitoramento equivale ao trabalho de quatro policiais nas ruas. Desta feita, em 2013, o 13BPM, juntamente com a Associação dos Municípios do Alto Uruguai e Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, lançaram a ideia de um projeto inovador. Centro de Vídeo Monitoramento do Alto Uruguai. Visando alcançar uma alternativa de prevenção moderna e eficaz. Atendendo todos os municípios integrantes do 13BPM. Dotando-os com câmeras de vídeo monitoramento nos principais eixos de acesso à área central de cada cidade. Possibilitando, assim, criar uma rede interligada de prevenção contra os mais variados delitos. Atualmente, o projeto está em fase de finalização e encaminhamento ao comando da Brigada Militar. 13 Batalhão de Polícia Militar de Erechim. 40 anos de história. Presença marcante na comunidade. O tempo passa e a Brigada Militar mantém-se fiel à sua missão e aos seus ideais, contribuindo diariamente para a construção da história do Alto Uruguai Gaúcho. Na certeza de poder contar com o apoio e reconhecimento de cada cidadão de bem, seguiremos cumprindo com a nossa obrigação, com muito trabalho e dedicação. E assim, proporcionar cada vez mais segurança a toda a nossa comunidade. 13BPM. Sua segurança. Nosso compromisso. Legenda Adriana Zanotto